Durante entrevistas a jornalistas, a presidenta Dilma Rousseff voltou a defender a importância de um pacto entre países para enfrentar a crise econômica internacional. Segundo Dilma Rousseff, os governos precisam buscar políticas de recuperação da crise que não afetem tanto outras nações. Dilma Rousseff disse também que o Brasil tem feito a sua parte e que o país quer retomar as taxas de crescimento da economia. Também hoje em Nova Iorque, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu com o secretário-geral das Nações Unidas Ban Ki-moon e com os presidentes do Egito e da Indonésia.